Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho, esse daqui é mais um vídeo para o canal E dessa vez venho trazer pra vocês a terceira versão do mapa completo do World Track Dream Simulator Que é a primeira versão, a segunda foi um sucesso aqui no canal Vocês curtiram bastante porque puderam se localizar de uma melhor maneira E também conhecer melhor o jogo, lugares mais legais Então dessa vez venho trazer pra vocês a nova atualização E vou precisar detalhe por detalhe desse novo mapa Que já está disponível na descrição desse vídeo pela Google Play E esse mapa foi feito pelo mesmo criador da primeira versão E a segunda que é o Albino Luiz Então um salvezão aí pra ele que está sensacional esse mapa Então já conto aquele likezão de vocês, se inscreve no canal Se você não for inscrito e roda a vinheta Pois bem galera, aqui na tela vocês estão vendo o mapa completo do World Track Porém essa aqui é V2 E vou só mostrar pra vocês o tamanho do que veio, né? Desde 2021 até 2023 para o mapa do World Track, World Plus e em diante Então essa aqui é V2 Ela tem toda a coloração do fundo em verde, também a questão da água Porém a V3 foi feita numa coloração mais simples pra você imprimir Então bora pra V3 Galera, passei aqui pra V3 que é a nova versão, mapa esquemático, né? Todo um esqueleto assim de ruas, de estrada Mudou um pouco o visual Não tem aquele visual daquele fundo verde Porém, dá uma olhada só A gente vai começar aqui lá do direito Que mostra que você pode baixar o mapa E colocar a sua carteira ali Ali tá do Albino Luiz Gineste Que é lá de Curitiba, ele é o criador do mapa Aqui apresenta logo à direita a quantidade de cidades que tem São 35 cidades, pequenos vilarejos É meio que um lugarzinho ali, uma sinopse Pra você saber o que é o ícone do mapa do jogo Tá ali o autor Então vamos começar aqui por baixo, cara O mapa, como eu falei É um mapa mais esquelético Não tem tantos detalhes como a V1, a V2 Ele vai mostrar realmente pra você a rodovia De uma forma mais precipitada Então a gente começa aqui com Pelotas Tem região de Porto Alegre Que já tinha Agora aqui ó, pior estrada que tem ali ó Tem meio que um atalho Que você pega uma estrada pior Então a gente tem algumas placas Que ainda não foi adicionado Como Langeado, Herval, Chuí, Castilhos E então são regiões que a gente já tem aqui no jogo E galera, só que legal Ah, o detalhe aqui ó Bom dia a gente da Serra Não tem posto de combustível Cara, é muito bacana Porque a pessoa às vezes que não conhece muito bem O jogo baixou Sabe ali, se conferir Realmente o mapa aqui utiliza bastante Acaba auxiliando bastante pessoas novas no jogo Eu até imprimi ele aqui numa folha A4 Esqueci de mostrar aqui pra vocês Deixei lá na sala de casa Mas vamos subindo aqui Canoinhas Essas regiões a gente já tinha naquele mapa A região de Santos já tinha também Se eu não me engano Aqui a gente pode ver que realmente mudou Bastante dos ícones Então é um mapa realmente bem atualizado Que vamos subindo aqui galera Olha só que legal A seia do Rio do Rastro Fica aqui embaixo Como eu já falei pra vocês Porém aqui à esquerda fica Manaus Olha só, vamos subir aqui ó Manaus Olha só que legal Tem ali a questão ó Manacapuru Que é uma região que não veio Tem a balsa aqui Toda a transamazônica Olha as reservas indígenas Que já tinha também no mapa antigo Porém O que não tem no mapa antigo É toda a região da direita E vamos começar por aqui Vamos começar lá em cima E em Recife Pra vocês darem uma olhada Olha só que bacana Recife tem ali A linha ferra Tem um parque industrial Tem bastante lugares aqui ó Uma empresa bem aqui em cima Tem aqui a questão agrícola né Bastante agrícola realmente Bastante plantio Tem própria também aqui embaixo Que tem a ligação com Aracaju E olha só que legal galera Aqui embaixo Salvador Arizona aqui do lado de Irecê É uma cidade que eu não tava me localizando Não sabia onde é que ficava Eu tive que realmente ver por placa ali Que dentro do mapa do jogo Não mostra a cidade que você tá Realmente você está parado Não mostra Você só sobe Onde é que tá o seu caminhão O que tem mais próximo Onde é que tem que tá indo pro frete Seria muito legal se tivesse realmente Um mapa assim dentro do jogo Podia ser simples Como é esse aqui esquelético Que mostra mais as ruas Alguns ícones Olha só que legal Aqui tem a pedreira de Irecê Que muita gente conhece Que é a Irecê Pedreira Que fica bem na beira da pista ali O posto de combustível Aquela questão daquele rotatório Aquele trevo Olha só que legal Aqui a subida Pra Palmas Casa Agricultura Salvador E essa região de Arizona Não tava conseguindo me localizar No mapa do Drive Jobs Porque não tem No Drive Jobs Arizona Só tem no Earth Trek E também no Earth Bus Então a cidade de Arizona É bem bonita Recomendo pra quem não conferiu Tem a linha Raferra Eu me lembro aqui E olha só que legal Picos Antipicos É a cidade ali de Araguaína Durante o trajeto Tem uma fazendinha aqui Ponte Perigo Muita gente gosta Desses lugares que tem perigo De estrada de terra De madeira Que as vezes no vídeo Eu tô mostrando pra vocês E a pessoa não sabe Onde é que fica Mesmo eu mostrando As vezes Não consegue se localizar Então esse mapa Ajuda demais E até aqui é a atacadiça Tem um supermercado por aqui E galera Só que legal O Picos Tem bastante detalhes Tem bastante detalhes Que a gente pode notar Aqui ó Tem a indústria Tem aqui a barragem Que é um lugar bem bonito Mostra tudo que você enfrenta Durante a estrada Isso eu acho bem bacana Que deveria com certeza ter Deixa nos comentários Deveria ter um mapa desse tipo Com detalhes lá Dentro do menu de pausas Do World Trek Do World Bus Em geral assim Deveria ter com certeza Galera Só que legal Todo o tamanho do mapa Realmente é bem grandão A gente pode ver Rio de Janeiro Aqui que já tinha Porém muda um pouquinho do visual Esse mapa ficou mais leve Como eu falei É uma pra você pegar Imprimir na sua impressora aí E ter do ladinho sua cola Pra quem é novo no jogo Isso aqui É uma mão na roda Tem a cidade de Tucunduba Olha só que legal Belém aqui do lado Olha só Aqui o que tem Tem a parte da Esse ícone aqui galera Pra quem não sabe Aqui embaixo mostra o que é o ícone Aqui é fiscalização Polícia do Viário Ares Rurais Viaduto Bloqueio Parada obrigatória Santa Cruz São Paulo Também é uma região muito bonita Pra quem quiser conferir Fica ali por cima Maringá Paraná Olha só como é que o mapa do jogo É realmente bem grande E você pode se localizar Com grande facilidade Por aqui galera Sorriso também A cidade tem a madeireira ali A reserva inígena Que tem ali Uma estradinha bem complicada E aqui tem Ó O pesquipag Aqui tem a parada obrigatória Ali que tá o íconezinho A balsa Também tem um trechinho de estrada Porém realmente Leva bastante alterações A última versão do mapa E tá muito bacana esse mapa galera Se quem quiser baixar O tal link aí na descrição Auxilia bastante Pra você navegar Conhecer realmente É o mapa Gineste Aqui Autor do mapa É o Albino Luiz Gineste Muito bacana né galera Esse mapa dele Tá de parabéns O criador do mapa É um mapa independente Que a pessoa criou Tirou um tempo E tá de parabéns Então galera Muito obrigado Pra quem assistiu o vídeo Tem aqui O link do mapa Está na descrição Pra você não perder Nenhum vídeo do canal Ativa a sinodificação Porque tem vídeos Todos os dias aqui no canal Segunda Todo dia tem vídeo Agora no canal Então ativa a sinodificação E se inscreva Porque esse vídeo É ficando por aqui E tchau E tchau